Oi gente, tudo bom? Esse é o meu primeiro vlog do canal e a gente tá aqui, eu tô... Não levei ao morro, calma. Ai, segura aqui pra mim rápido. E aí, a gente tem o meu primeiro vlog e a gente tá se montando, passando aquele rebote porque a gente vai se apresentar e vocês vão ver tudo, eu vou gravar tudo pra vocês. Vários sets, várias coisas, vários babadeiros. Só calma aí que meu povo não vai ver meu torto não. Obrigada. E eu vou mostrar pra vocês o povo que tá aqui por trás. Ótimo. Tem essa garota que tá bem iluminada e tem essa... Tem a Bárbara, se apresenta. Se apresenta, Gata. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa, Vitória. Que é beleza, arroba. Que é beleza. Então procure outra pessoa. Aqui, ó. Louca, né? Gente, depois eu vou gravar pra vocês lá fora que é onde a gente vai se apresentar, como é que vai ser. Mas vai ser uma dança muito babadeira. E é isso aí. Espero que vocês gostem e aguardem outros capítulos. E é isso aí. E agora está aqui, né? O Pablo Vita! Arrasou, vamos, Carol. Arrasou! Agora vai eu e a Carol. Eu e a Carol agora a gente vai dançar. Aqui, ali, lá no pátio. A gente vai arrasar. Eu e o Helio do caralho. Muito feita, caralho. Dois. Fortudíssimo. E aí? O meu povo é um pancador. Desca a raba. Me balancei, balancei do mundo. Sobe da nada. Rota de tchuca jogando no show. Desca a raba. Me balancei, balancei do mundo. Sobe da nada. Rota de tchuca jogando no show. É o desminuado perigoso. Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir, deixa a tua raba subir, que eu vou sarrar meu dilema, gostoso no sapatinho, que é no sapato, que eu vou te sarrar no alvo, não esplana pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha, 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 quebrad Ufa com essa raiva! O que é assim? É isso? Não dá para você, eu não me enganche! Parabéns! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL